Agora, Sofá da Cayete. Gente, vamos receber eles, essa dupla que eu amo, é sucesso aqui na sua BHFM, é sucesso no Brasil e tem um carisma enorme com vocês no nosso sofá hoje, João Neto e Frederico. Tudo bem, lindeza? Opa, como é que vocês são? Rapaz, sua dupla aí é infalível também, hein? Seja bem-vindo. Eu sou feliz em falar estamos feliz, João Neto, olha só, feliz com as notícias, com acontecimento, você já chega nesse sábado aqui no nosso cassino, cheio de novidades e projeto novo na intimidade, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, primeiramente a gente tá super feliz, tá? De poder ter esse espaço, conversar com todos vocês, que são potentes aí, né? Então a gente tá super feliz, contente de poder tá lançando mais um trabalho pra todo mundo, né? A gente lançou o volume um desse projeto na intimidade, foi gravado aqui na nossa intimidade, né? Dentro da minha casa, dentro da casa do Fred, no período da pandemia, né? Na parte mais final aí da pandemia. Uhum. E é um projeto assim, tem um pouco de cada coisa, sabe? A gente regravou algumas músicas do João Neto nossas, assim, que estavam, que é que que eram paixões nossas, assim, sabe? Que às vezes não tem a oportunidade de ser trabalhada, a gente regravou algumas músicas de amigos nossos, mais novos, alguns modões e também a gente colocou algumas músicas inéditas, né? Então um projeto ficou bem eclético, assim, é algo visualmente muito simples e conteúdo é muito legal, né? Música que você coloca pra tocar num churrasco, no carro, vai da primeira a última, então tá bem gostoso. Epa! Ah, que potência são vocês, vamos combinar aqui, ó, mais de 15 anos de carreira, mais de um bilhão e meio de views na internet e mais de quarenta hits conhecidos nacionalmente. Agora, como é que faz pra continuar fazendo música? Onde é que vocês buscaram inspiração? Porque nesse tempo de pandemia o negócio complicou pra todo mundo, não foi? Complicou, complicou pra todo mundo, a gente confessa que no início da pandemia a gente ficou bem perdido, né? Um pouco bem, ficamos uns dois, três meses abastados, aquele, aquela loucura, né? O psicológico. De se reinventar, né? É, muito abalado. Mas aí chegou uma hora que não deu mais, sabe? A gente falou, Fred, a gente, é, o que a gente gosta é música, o que a gente vive é disso, se a gente bebe uma água foi a música que nos deu essa água, então vamos juntar, cara, vamos, vamos reunir alguns poucos músicos aqui em casa, vamos gravar alguma coisa, vamos, porque o público precisa de ouvir coisa nova também, isso não pode ficar esquecido, né? E a gente fez isso, cara, a gente juntou na pandemia um projeto muito simples, né? E colocou pra fora aquilo que tava dentro, dentro da gente, né? Quando, quando, quando você fala de música. E eu acho que é isso, que eu acho que a carreira de qualquer artista, é, ela, ela é movimentada, ela é nutrida de conteúdo, nosso conteúdo é a música, então a gente preocupa muito com isso, sabe? O tempo inteiro a gente tá ouvindo músicas novas, o tempo inteiro buscando algo diferente da nossa carreira, o tempo inteiro tentando mudar algo no nosso show, tentando fazer algo, porque, é, a partir do momento que você não é mais uma novidade, aí acho que é o principal desafio, é você tentar, é, é, fazer com que as pessoas não esqueçam de você, né? Da que você sabe fazer, e a a partir do momento que você começa a ouvir música, começa a preocupar com o conteúdo que você tem que entregar, assim, é, é bacana isso, né? Te faz ficar sempre bem visto, querendo te ouvir, isso é mais importante. Isso é muito legal. Agora eu tô aqui, eu sou aquela que dá uma stalkeada no Instagram do artista, acompanho, e tô vendo aqui no Instagram do João Neto e Frederico o seguinte, passando no meu feed com essa roupa de gala pra contar umas novidades que vem por aí. Eu tô vendo aqui, tá numa pinta mesmo, meu querido, que isso, me conta, tá? Você viu o pintão de rica aí, né? Ah, vou te falar, viu? Menino, olha isso aqui, matar um galã de novela das nove. Pois é, o que que falta e não faz, né, amiga? Como é que faz? Vou cortar o negócio, viu? Me conta uma coisa, o que que tá vindo? Pode dar uma adiantadinha pra gente? Sim, sim, a gente, além desse projeto que a gente tá lançando, vai vir o volume dois agora, né? Uhum. Mas a gente tá preparando o projeto do João Neto e Frederico quinze anos. Olha só. E dentro desse projeto todo, é, a gente tá lançando, a gente tá terminando o livro, né, que foi a história do João Neto e Frederico, e ontem a gente passou o dia todo aqui com o Pionte, que todo mundo conhece, né, que um cara conhece muito a história da música sete a mês, a gente gravou, a gente tá fazendo um documentário também, né, contando a nossa história, é, as curiosidades, algo que a gente ainda não falou pra ninguém. Então, assim, ontem foi um dia de muitas, de muitas histórias, de muitas, muitas lágrimas, mas lágrimas de emoção, sabe? Claro. Travamos muitas coisas, então, vai sair documentário de novo, nosso, vai sair o livro do João Neto e Frederico, vem aí um presbê também, que a gente grava também, contando, mostrando um pouco desse, da trajetória, né, desses quinze anos. Então, a gente tá super, super motivado, assim, dois pra, pra, pra concluir logo isso, pra botar isso logo no estrado, então, é muito, muito bom. E uma coisa é muito certa, né, a gente ama a novidade, ainda mais vindo de vocês, que já tem esse tempo todo de carreira, e outra coisa, o clássico nunca sai de moda. Jamais. E clássicos vocês têm muitos, inclusive, ainda tem muita história pra contar, né, cara? Com certeza, e todo mundo, e bom que tá tendo muito projeto, muito trabalho, mas aqui, pra gente fechar aqui com chave de ouro, eu sei que já tiveram muitas, muitas participações em shows de vocês, em gravações, tem algum feed que você ainda não, um cantor ou uma cantora, você, ai, queria tanto jogar, dupla, quer tanto gravar com essa pessoa, já pensaram em alguém assim, que falta pra? Então, hum. Ah, já assim, né, a gente, a gente, graças a Deus, hoje com, é, com o reconhecimento que a gente tem, né, a gente consegue ter um acesso relativamente mais fácil a, a pessoa que a, que a gente gosta. Mas eu confesso pra você que muita vontade de gravar álcool, né, o NARC, nós não gravamos. Olha! Com o José Luciano, que ainda nós não gravamos, né, é, então, assim, eu acho que essas participações, elas têm um peso muito grande, porque é uma soma de valores, né, é, o público deles, o nosso público ganha áudio especial. Então, assim, esse projeto, esse projeto nosso, que a gente tá aí nos 15 anos, tem, a gente tá, tá ainda aí, em fase de, de, de escolher ainda as participações, né, mas essas dúvidas aí, a gente com certeza vai tentar, é, confirmar com eles, mas tem muitos outros que a gente gosta muito. Vai ser um próprio projeto assim, vai ser mais de participações, né, porque vão ser mais de regravações, mas vai ter umas cinco inéditas, o resto vai ser tudo de regravações, né, desse projeto de, dos 15 anos. Então, acho que cada um aí vai ter alguma participação. Tem muita história boa pra contar e tem muita história boa pra relembrar também e o convite fica aberto pra quando vierem a BH, por favor, vem tomar um café com a gente aqui nos estúdios da BH FM, fazer um som ao vivo aqui pros ouvintes aqui na, no cassino da Caete. Pode deixar, cara. Nós temos um carinho muito grande com todos vocês, com toda a equipe da BH, que sempre recebeu a gente um carinho muito grande, vocês fazem parte da nossa história também. Enquanto o projeto de 15 anos não sai, a galera pode ouvir, né, João Neto e Federico na intimidade, tem muita moda boa e a gente fica feliz, cara. Obrigado a essa dupla maravilhosa, vocês dois que a gente fica feliz demais. Obrigado mesmo pela oportunidade. Tamo junto pra vocês um chão de estrelas, esse projeto já é um sucesso, tamo aqui na torcida sempre esperando você pra tomar aquele cafezinho, o João Neto e Frederico aqui ao vivo, hein? Vamos marcar essa viola aqui, combinado? Só não insiste muito, quando você insiste quase uma vez, a gente aceita. Ai, ai, ai. João Neto e Frederico aqui, ó, o cassino da Caete. Muito, muito obrigado, meu amor, um beijo, fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Obrigado, tá? Um beijo pra você também, tudo de bom. Valeu, galera. Valeu, Braga. Tamo junto.